O leninismo significa um nível jamais alcançado até o presente do pensamento concreto, anti-esquemático, anti-mecanicista, puramente dirigido para a ação transformadora, a praxis. Conservar a tradição leninista é hoje a tarefa mais nobre do militante que leve a sério o método dialético como arma de luta da classe operária. Bom dia. Eu queria começar agradecendo o convite dessa participação numa data fantástica, que é a comemoração do aniversário de Lênin e saudar não só os 152 anos do nascimento de Lênin, quanto à iniciativa da Boitempo de comemorar esse aniversário. Não é fácil falar de Lênin porque é uma personalidade muito completa, como revolucionário. E, para abordá-lo em pouco tempo, selecionei alguns aspectos para que nós possamos comemorar essa data. O grande efeito revolucionário de Lênin é que ele conseguiu, como nenhum outro, juntar a teoria à ação revolucionária, à ação política que tornou-se revolucionária pela consistência teórica de Lênin, usando o método dialético para entender e explicar a realidade. Lênin costumava dizer que a análise concreta da situação concreta é a alma viva, é a própria essência do marxismo. E isso ele soube fazer magistralmente. usar a situação concreta, perceber o rumo dos acontecimentos e organizar a classe operária para uma transformação social. Nesse sentido, em primeiro lugar, a questão do protagonista da luta revolucionária, esse protagonista sendo a classe operária, e a partir do instrumento de luta, que é o partido político. e isso é muito interessante, a concepção de Lênin sobre o partido político, porque, para estar disposta à luta revolucionária, a classe operária precisava adquirir uma consciência de classe, precisava adquirir a consciência da sua situação real de classe explorada. Mas, para Lênin, a consciência de classe não surge espontaneamente da classe operária. Quer dizer, ele dizia que a consciência vem de fora, mas esse vem de fora, qual o significado que tem para Lênin? O que ele quer dizer é que não é espontâneo o surgimento dessa consciência de classe. Ela vem a partir da sua organização num partido político, porque o partido é o portador dessa consciência. Essa é uma compreensão, a meu ver, genial da importância de um partido político. Assim como para Marx, para Engels, para Lênin também, a teoria é a consciência da experiência histórica. Mas essa experiência histórica não é imediata, ela não é espontânea, ela exige a mediação do partido. É o partido que liga a teoria à ação do movimento operário. A teoria de Lênin sobre o partido, bastante mal discutida, é que o partido representa a relação entre a consciência e a espontaneidade. É ele que, através da teoria, interpreta essa realidade e unifica essa interpretação teórica da realidade com a ação transformadora nesta unidade que se chama a praxis revolucionária. Essa é que foi a grande genialidade de Lênin. Quer dizer, conhecer a teoria marxista, mas não é conhecê-la, interpretá-la como um dogma, mas é tê-la, como disse Engels uma vez, como um guia para a ação, como método dialético, como uma interpretação da realidade. E que só o conhecimento da realidade concreta poderia permitir que ele empregasse essa teoria marxista para a transformação dessa realidade. e esta transformação, esta praxis revolucionária dar-se-ia através do partido. Mas, ele chamava a atenção, o partido não faz a revolução, o partido orienta a revolução, a ação revolucionária. Desse ponto de vista da ação revolucionária, da praxis revolucionária, Lênin foi absolutamente insuperável. Para demonstrar isso, como eu disse, falar sobre Lênin daria todos os aspectos da sua genialidade, daria um curso de anos. Então, eu separei aqui alguns exemplos concretos para mostrar como Lênin adaptou a teoria à situação concreta da Rússia. Eu começo com as teses de abril. As teses de abril, para mim, são um dos documentos mais importantes da política revolucionária. As teses de abril de 1917, quando Lênin chega a Leningrado, no fragor da luta, que ele elabora as teses de abril no fragor da luta política que está se desenvolvendo intensamente já depois da derrubada do tsarismo e da instalação da república burguesa com o Kerensky lá. E, ao contrário do que muitos pensavam, Lênin vai dizer que nenhuma concessão deve ser feita ao defensismo revolucionário. Nós devemos ter a coragem de avançar no movimento revolucionário que as massas estão impulsionando. Essa é a tese 1 das 10 teses de abril. Ele percebe o momento político pelo qual a Rússia está passando da etapa da primeira revolução, que acabou com o tsarismo, e deram o poder à burguesia. Mas agora ela tem que passar as mãos do proletariado e dos camponeses pobres. Quer dizer, não é possível, nesse momento, parar a revolução na república burguesa com Kerensky na cabeça. Essa é a tese 2. e, portanto, nenhum apoio deveria ser dado ao governo provisório, que era esse governo formado pelo príncipe Lvov, depois por Kerensky, que tinha sido ministro da guerra. Lênin explica, dar apoio com todo esse movimento da massa, com a revolução de fevereiro, dar apoio, nesse momento, à república burguesa, ao governo provisório, seria um grande retrocesso. Depois da experiência democrática dos sovietes, amplamente apoiados pelo povo, retroceder seria apoiar uma república parlamentar burguesa. E isso, essa tese número 5, ele luta sozinho, praticamente, porque a maioria do comitê central estava a favor de apoiar a revolução, apoiar a república burguesa. para a maioria do comitê central, o fato do czarismo ter sido derrubado e ter se alcançado uma república democrática a partir do movimento de massas, tinha-se chegado, naquele momento, a uma etapa da revolução que deveria parar ali e ser consolidada. E Lênin teve a percepção que não. Aquele momento não era o momento de parar. os soviéticos estavam crescendo, as massas estavam na rua, os apelos pela paz eram fortíssimos e querentes que queriam continuar a guerra. Então, nesse momento, a percepção, a palavra de ordem, nenhum apoio à república burguesa e nós não podemos ter o defensismo revolucionário e é importante avançar, esse momento foi absolutamente de uma genialidade política bastante grande. Outro exemplo é quando o Lênin teve a clareza que a revolução não, como ele dizia antes, não é partido, não faz a revolução, o partido dirige o movimento revolucionário, é quando ele só vai dar a palavra de ordem da tomada do poder quando ele percebe que os soviéticos já têm, que os bolcheviques já têm a maioria nos soviéticos. Antes disso, ele diz, não temos ainda a maioria, temos que lutar com todas as nossas forças para convencer o proletariado e o campesinato que nós temos razão. E foi esta luta democrática, acima de tudo democrática, porque ele buscava a maioria que, quando ele percebeu a maioria, é que deu-se, então, a palavra de ordem de tomada do poder. E, entre parênteses, sempre se diz que sangrenta a revolução. Mentira. A tomada do poder do Palácio de Inverno foi quase que pacífica. Muito pouca gente morreu. Outra questão que é pouco discutida e da maior importância em nenhum momento, inclusive nas teses de abril e em outras falas, Lenin disse que estava-se promovendo uma revolução socialista. Lenin fala que estava-se num processo revolucionário em que se encaminhava para o socialismo. Quer dizer, o tsarismo tinha sido derrubado, tinha-se estabelecido uma república democrática burguesa, era importante não parar aí, não fazer uma revolução por etapas, vamos parar aqui e consolidar o capitalismo. Não. Nós vamos continuar o movimento revolucionário no caminho do socialismo. A ditadura do proletariado seria esse momento intermediário para a consolidação da democracia proletária e, então, o encaminhamento para o socialismo. até porque para Lenin essa passagem era importante, todo esse movimento absolutamente democrático, eu insisto nisso, era também um momento de espera, porque, para Lenin, a revolução tinha que ser mundial. A revolução não estaria garantida se ela fosse num só país. não dá aqui para nós estarmos discutindo toda a história da evolução russa, mas, a meu ver, uma das grandes catástrofes e empecilhos para que a evolução russa se desenvolvesse com maior força no sentido do socialismo foi a guerra civil. a guerra civil foi uma das coisas mais trágicas, mais terríveis que já se tem conhecimento na história. Foram quase três anos de guerra, foi uma miséria brutal, houve casos de antropofagia, foi uma... é impossível, inclusive, manter uma democracia como o Lenin sempre sonhou, em meio a uma guerra civil. E, no meio dessa guerra e por causa desta guerra, nós vamos ter episódios como, por exemplo, o episódio do Levante dos Marinhedos e Constates, que tinha sido uma das frotas fundamentais do Mar Báltico para ajudar a revolução. Não cabe aqui também discutir a questão. Eu penso que é o tipo da situação onde você tem erros de ambos os lados, que você pode encontrar justificativa, tanto do lado dos Marinhedos quanto do lado da repressão bolchevique. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Lenin, pensando nessa situação, analisando essa situação, ele teve a dignidade revolucionária de dizer fomos longe demais. E é aí que ele cria a NEP, a Nova Política Econômica, que ele diz claramente, sem ter de versar, que estava se instalando naquele momento o capitalismo de Estado. Porque ele diz que depois dessa guerra brutal, nós temos que frear um pouco o nosso andamento. Então, ele diz que vamos entrar num capitalismo de Estado. Agora, citando o Lenin, esse capitalismo de Estado é o capitalismo que seremos capazes de frear e de limitar. Esse capitalismo de Estado está ligado ao Estado. E o Estado são os operários, são a ala mais avançada dos operários, é a vanguarda, é isso é o que nós somos. O que será esse capitalismo de Estado vai depender de nós. O que eu quero chamar a atenção é que é da genialidade de Lenin de em vários momentos da situação política que era extremamente complexa e revolucionária a todo momento, a situação mudava a todo momento, a correlação de forças, como Lenin soube interpretar cada momento desses de uma maneira perfeita. Também é importante não deixar de falar, mencionar, pelo menos, o seu livro sobre o imperialismo. Quando se lê, às vezes, o livro sobre o imperialismo, às vezes, fica-se pensando, como é o telharismo, está podre, está acabando, mas se você for ler com atenção, vai ver outra vez a genialidade do Lenin, porque ele vai mostrar a deterioração do capitalismo. E é evidente que estes processos históricos não são processos que acontecem de um dia para a noite. São processos lentos. E penso eu que nós estamos vendo, hoje em dia, exatamente essa... Vendo hoje o que se passa, a perda de hegemonia dos Estados Unidos, as lutas interimperialistas que vão se aguçando e que estão se travando atualmente. Então, a genialidade de Lenin, porque ele não percebe só aquele momento. A situação concreta ele percebe, mas ele percebe essa situação concreta dentro de uma visão geral do mundo capitalista, do ponto de vista econômico, e do mundo revolucionário, do ponto de vista do que está acontecendo. Outra genialidade de Lenin foi a criação da terceira internacional. Essa foto que está aqui é uma foto tirada exatamente da reunião da primeira internacional. Eu não sei se o vídeo aparece bem, mas Lenin é visto ao centro e aqui está Trotsky, Lenin e Trotsky. Os outros dois, eu agora, no momento, não sei quem são, mas em março de 19, em meio à Guerra Civil, ele tem também a percepção da importância de criar o que seria, vamos dizer assim, um partido comunista mundial. Para terminar essas breves palavras que não dão conta da genialidade de Lenin, eu queria ler algumas palavras de Lukács, é interessante, essas palavras que eu vou ler agora, Lukács escreveu em 1924, pouco depois da morte de Lenin, e elas são absolutamente atuais. Ele disse, o leninismo significa um nível jamais alcançado até o presente do pensamento concreto, anti-esquemático, anti-mecanicista, puramente dirigido para a ação transformadora, a praxis. conservar a tradição leninista é hoje a tarefa mais nobre do militante que leve a sério o método dialético com a arma de luta da classe operária. E por falar em arma de luta da classe operária, eu quero saudar também a iniciativa da Boitempo com o Arsenal Lênin, que é uma das maiores homenagens que pode se prestar ao grande revolucionário. Obrigada. E aí a